Caríssimos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham de suas casas, nesta ocasião privilegiada que nos é dada por Deus para vivermos mais uma vez o sírio de Nazaré. O sírio é sempre novo, porque Deus não se repete, o sírio é sempre novo, porque a Virgem Maria, quanto mais se fala a seu respeito, mais se descobrem coisas bonitas e profundas a serem contempladas e postas em prática. O sírio é sempre novo, porque as gerações se sucedem, como me alegrei nesses dias ao ver tanta gente, não só quem vem de fora, mas as novas gerações que começam a tomar consciência do sírio, do seu valor, do testemunho que ele pode oferecer a todos nós. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, O sírio é uma aventura, o sírio tem vocação de ser uma boa aventura, uma bela aventura. Deus nos deu a graça, de viver este ano de uma forma diferente, vocês sabem muito bem que o tempo, não é só o do relógio ou do calendário, o tempo depende do nosso estado de alma, o tempo depende de como nós queremos vivê-lo, o tempo do adolescente, da criança, do jovem, do adulto, este tempo é diferente, segundo aquilo que está marcando o ritmo da vida da pessoa. Para nós, o sírio não é apenas mês de outubro, o sírio é uma escolha, o sírio é um tempo que eu separo, para me aproximar mais da igreja, para ouvir mais a palavra de Deus, sim, para eu rever a minha vida, dar graças por tantos dons que o Senhor concede, para tantos de nós, o sírio é sim uma oportunidade de penitência, de volta para o Senhor, redescoberta dos laços com Deus, Tenho a certeza, queridos irmãos, que muitas e muitas pessoas, durante este sírio, se encontram ou se reencontram, com o Senhor, que marcou as suas vidas, vidas que foram seladas, no dia do seu batismo, e o selo que Deus deixa, nada e ninguém pode tirar, nem mesmo os nossos eventuais limites ou pecados, o sírio, acontece para nós, neste ano, com essa característica especial, é o sírio da misericórdia, sírio da misericórdia, porque celebrado, exatamente nesse jubileu, que foi convocado pelo Papa Francisco, para a igreja inteira, e graças a Deus, está atingindo, não só os católicos, ou os cristãos, mas, criou-se esta onda, que se espalha pelo mundo inteiro, a onda do perdão, da misericórdia, palavras e sentimentos, de que o nosso tempo, tem tanta necessidade, o sírio, é o sírio da misericórdia, o sírio, é jubileu, jubileu da misericórdia, e jubileu na Bíblia, e na vida da igreja, significa, uma anistia, que Deus oferece, Deus dá, uma nova oportunidade, Deus nos dá, uma nova condição, para nos aproximarmos dele, para pedirmos perdão, o tempo, aprendemos com São Paulo, na segunda leitura de hoje, o tempo, pertence a Deus, talvez, lendo a carta, de São Paulo aos Gálatas, alguém fique pensando, o tempo, que precisou de amadurecer, não, o que fez, com que o tempo, amadurecesse, foi o fato, do filho de Deus, ter nascido de mulher, na nossa história, Deus, deu de presente, o amadurecimento, do tempo, não foi em primeiro lugar, por merecimento, de quem quer que fosse, mas, foi o merecimento, do amor, do próprio, Deus, o tempo, da graça, chegou, ora, não podemos, deixar, esta oportunidade, passar, não podemos, julgá-la fora, este, é o dia, que Deus, nos ofereceu, o dia, de hoje, o sírio, é, um jubileu, o sírio, é, um decreto, de misericórdia, acheguem-se, ao Senhor, começando, de mim, acheguemos-nos, ao Senhor, para, buscar, o perdão, dos nossos pecados, aproximemos-nos, dele, para, experimentar, a sua bondade, infinita, estejamos, perto de Deus, e dele, aprendamos, também, a ser misericordiosos, e afetuosos, uns com os outros, irmãos, e irmãs, o sírio, é, um jubileu, mariano, o sírio, nos faz, voltar os olhos, para, Nossa Senhora, o sírio, nos faz, visitar, Nazaré, encontrar, a espiritualidade, de Nazaré, o valor, da família, o valor, das coisas, simples, de todo dia, o valor, dos gestos, que expressam, a nossa intimidade, dentro de nossas casas, Nazaré, fala de casa, Nazaré, fala de trabalho, Nazaré, fala de vida cotidiana, Nazaré, fala, de todos nós, o sírio, é um jubileu, mariano, é um dom, de Deus, que nos reúne, em torno, da Virgem Maria, e por carinho, da providência, de Deus, o jubileu, mariano, que é o dia, a final de semana, marcado, pelo Papa, para a devoção, especial, a Nossa Senhora, neste ano, coincide, com o nosso, jubileu, no sírio, de Nazaré, de 2016, enfim, o sírio, é um milagre, milagre, porque Deus, deu as forças, para todos, estarmos aqui, milagre, pelas graças, recebidas, eu sempre, fico edificado, com os, promesseiros, do sírio, fico edificado, com os esforços, feitos, pelas pessoas, para expressarem, no contato, com a corda, do sírio, o seu desejo, de comunhão, com Deus, eu desejo, que a corda, desse sírio, deste ano, esteja, simbolicamente, amarrada, aos pés, da cruz, de nosso Senhor, Jesus Cristo, para que, tocando-a, nós também, sejamos, tocados, por esse, mar de misericórdia, que nasce, do Cristo, crucificado, morto, e ressuscitado, para a nossa, salvação, para a nossa, vida, irmãos e irmãs, como eu, dizia no princípio, o sírio, é uma aventura, uma, bem, aventurança, se todos, nós, nos deixarmos, tocar, justamente, pelo exemplo, e intercessão, daquela, que, tantas, vezes, neste ano, nós, chamamos, mãe, de misericórdia, passamos, um pouco, de silêncio, mesmo, estando, pelas ruas, de nossa cidade, experimentemos, um pouco, esse silêncio, para, meditar, sobre, o que, a palavra, de Deus, nos ofereceu, nesta manhã, eu, 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 Obrigado.